Fala goleira, tudo tranquilo antes de ficar começando mais um vídeo? Hoje estou aqui, nesse campo maravilhoso do Monte Líbano Meu primeiro jogo aqui no ano E os caras me convidaram né Me convidaram na semana, mas na verdade eu não pude vir Estava acostumando a algum ruim, não conseguia sair do trono Mas hoje deu certo, então hoje eu vou jogar aqui Vou estar utilizando esse modelo aqui, Raptor Nitro 4 na cor red E vou estar deixando o cupom de desconto Esse daí sem mais de novo, já deixa aquele like ou muito se inscreve Bora! Leiro! Beleza! De novo, vai seguir! Sim, sim! Matiu! Ae! 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 Leiro! Ae! 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 Vem, tirou bem, hein! Pra um lado, bola puta! Salud Só um pouquinho, só para a direita Vem um pouquinho 2x2 2x2 Vem, vem, vem É rapaziada, acho que deu ruim Ainda é dividida O joelho foi para trás Tentei só segurar o primeiro tempo aqui A gente conseguiu aí empatar Em 2x2 Bora ouvir o que eu faço Se eu jogo o segundo tempo ou não, porque tá Doando bastante o joelho Bora pro segundo tempo né Tamo no sufoco, não tem reserva Não tem nada Só que agora eu vou estar jogando pelo azul Chega o gol Ai, cruza é, irmão Ai Chapa Vai Não, não Vamos 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 Vem com ela Vem com ela Vem com ela Vem com ela Vem da bola Vem da bola Vem com ela 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 Vou ter parado ali quando eu machuquei Mas infelizmente a gente pensa né Tá sendo pago pra isso então Vou até o limite Infelizmente até hoje não era dia né Dura muito grande no joelho aí O joelho foi pra trás assim né E é isso aí Deixa o like e se inscreve pro próximo vídeo Tchau